Oi pessoal, estamos aqui com mais um vídeo do blog Mediários e hoje a gente está com um convidado super especial, Diogo, ele tem um canal no YouTube, não sei se vocês conhecem, e é estudante de medicina da Unesc, a gente vai conversar um pouquinho com ele para ele contar a experiência dele. Então, Diogo, primeiramente você poderia se apresentar e contar um pouquinho, em breves palavras, a sua trajetória até o vestibular? Claro, Fábio, é um prazer fazer parte desse vídeo do Mediários e me sentir super honrado com o convite desse casal, a gente acabou se conhecendo por acaso. Bom, meu nome é Diogo Fukuda, eu sou youtuber também, eu faço vídeos voltados para o vestibular de medicina. Eu tive essa ideia mais ou menos quando eu estava no cursinho, porque eu estava estudando muito firme para passar em medicina. Eu já tive esse sonho desde pequeno, quando eu tinha uns 10 anos de idade mais ou menos, mas eu só comecei a pegar firme a partir da oitava série, comecei muito atrasado. Minha metodologia de estudos foi basicamente aula dada, aula estudada, mas eu queria compartilhar alguns acertos e alguns erros, porque podem ser importantes para vocês. Vocês podem copiar meus acertos e vocês podem evitar os erros que eu cometi. Eu basicamente pegava uma matéria de humanas e escrevia a palavra-chave. Enquanto eu estava no caminho para a minha casa, pegava o ônibus, cheio, lotado, demorava uns 40 minutos para chegar em casa. Mas como eu não queria ficar 40 minutos sem fazer nada, eu revisava a matéria que eu tive no dia. Para humanas eu sempre tive uma facilidade, porque era só matelar a palavra-chave até decorar. Agora, para exatas, essa foi a grande questão, porque eu só estudava teoria. Eu não fazia muito exercício, só fazia exercício para a prova. Isso foi super errado, porque me deixou com uma dificuldade imensa em matemática no processo do vestibular. Então eu recomendo que vocês estudem, façam bastante exercício em matemática, ao invés de estudar apenas a teoria. Eu digo que 5 minutos de teoria e 45 minutos de exercícios, se você fizer um intervalo de 50 minutos. Essas dicas são muito boas, muito obrigado por compartilhar. E assim, Dil, a gente sabe que o vestibular do Unesp é bem diferente do da FUVEST, bem diferente do da Recampo. Você teve um preparo bom para o vestibular do Unesp? Você pegava provas anteriores? Como que você se preparou para esse vestibular? Olha, é uma excelente questão, Fábio, porque o vestibular do Unesp realmente é um vestibular super exótico. Para efeito de comparação, a FUVEST, ela divide bem por matérias. Existem 8 matérias do ensino médio em total e a FUVEST tem uma distribuição mais igual na quantidade de questões. A VUNESP já é um caso bastante diferente. Por exemplo, e se não me engano, na primeira fase tem umas 6 questões de biologia e 15 questões de história. Então é uma coisa muito desigual. Eu acho que para a VUNESP, o que me favoreceu, foi o meu lado mais humanístico. Eu sempre tive mais possibilidade com história e geografia e dificuldades coesadas. Então eu fui beneficiado nesse processo, porque caía 15 questões de história e caía tipo 4 de matemática. Então eu podia errar toda de matemática e não tinha problema nenhum. E valia menos, né? Se for comparar proporcionalmente. Isso, valia bem menos. O meu foco era o vestibular de São Paulo Capital, ou seja, Paulista e FUVEST. Mas como eu tive uma crise de alergia, um dia antes do vestibular da FUVEST, eu acabei indo mal e eu não passei para a segunda fase. Fiquei meio depressivo, mas eu pensei, bom, tenho mais vestibulares pela frente. Então o que eu fiz? Eu mudei radicalmente meu estilo de estudos. Comecei a imprimir provas anteriores da VUNESP, principalmente as da segunda fase. Porque a primeira dava para treinar para todos no geral, mas a segunda fase que pegava. Eu escrevia cronometrando, eu não escrevia resumindo. Escrevia palavra por palavra, assim como eu fiz no vestibular oficial. Dava para o plantonista corrigir as minhas questões para ver se estava certo. Eu também acessava o site do cursinho para ver se a resposta batia. E uma dica importante, os vestibulares de historiografia, eles costumam abrir muita brecha para uma resolução extensa. Mas você não precisa escrever tudo o que os cursinhos colocam nos sites. Senão você vai ficar uma hora para fazer uma questão. Você tem que se guiar pelas palavras-chave. Se você tiver as mesmas palavras-chave que as questões do cursinho, então quer dizer que você está no caminho certo, pode confiar, tudo dá certo. Em relação à filosofia sociologial, o VUNESP também pede isso na segunda fase principalmente. Você teve um preparo específico para essas matérias? Essas são matérias mais exóticas porque costumam cair, acho que no Enem, mas é uma ou outra questão. Na VUNESP, eles costumam cobrar quatro questões de filosofia e sociologia, então isso acaba complicando muita vida dos candidatos. Eu peguei basicamente o material do Etapa, mas eu estudei os filósofos modernos, John Locke, Rousseau, esses filósofos que fizeram a base do pensamento científico. Agora os outros filósofos, sabe, da Patrística, da Escolástica, esses filósofos da Idade Média, os filósofos mais recentes, pode deixar quieto que não cai. Não sei nem somente o nome desses casos. Mas para me preparar para a filosofia, eu digo que é mais memorização. Você não precisa refletir sobre o assunto, você só precisa reproduzir a ideia do filósofo. Agora para a sociologia, o jogo muda, porque é uma prova parecida com interpretação de texto. Sociologia, como abre brecha para as múltiplas interpretações, geralmente ele vai pedir um texto e vai pedir para você interpretar duas visões que esse texto pode oferecer. Ou então dois textos com visões antagônicas e você tem que escrever de maneira explícita o que cada um tem de igual e de semelhante com um em relação ao outro. Muito legal, isso é muito importante saber, porque são matérias bem diferentes que a FUVEST principalmente também não cobra tanto assim, de uma maneira tão extensa, quanto a VUNESP. E daí você procurou seu vestibular, como foi o momento de espera e para saber o resultado que você até essa aprovação? Olha, foi um momento de loucura total, porque eu passei na terceira chamada... Nossa! Porque aconteceu... Emoção! Tá, emoção, bem na missão. Olha, quando eu vi o resultado, eu estava na colocação 207, se não me engano, e eu pensei, putz, será que vai dar? Bom, vamos esperar o resultado sair. É que naquele ano, aconteceu um imprevisto gravíssimo. O gabarito da primeira fase, você já deve saber, estava padronizado. E eu não percebi que estava padronizado. Então, o meu desempenho acabou caindo muito em relação aos meus concorrentes. Todo mundo gabaritando, eu fiz 83 de 90. Uma nota excelente, mas comparado com quem gabarita, já dá para jogar só a colocação lá para baixo. Então, foi um momento de muita angústia. Eu, para passar o tempo, não tinha nada para fazer. Eu pegava a lista de quem passou na FUVEST, na Unicamp, eu via se o nome coincidia com a Unesco. E se coincidia, eu falava legal, uma vaga a menos. Mas o que ia acontecer era o seguinte. Se você, por acaso, encerrou sua jornada, como foi o meu, continue indo nas aulas. Eu sei que parece bobeira isso, mas pense friamente. Vai que esse ano não dá e você precise desse conteúdo para uma próxima oportunidade. Continuindo nas aulas, a maioria das pessoas acabam desistindo a ponto do cursinho começar com 300 alunos e finalizar com 15, 20 alunos. Porque todo mundo acaba desistindo por causa do desânimo. Não desanime, independente do resultado. Pense que a vitória e a derrota não devem subir a sua cabeça. Você é você, a vitória é vitória e a derrota é derrota. São três pessoas diferentes uma da outra. Continue fazendo o que você sempre fazia, para não ficar em casa só pensando no assunto. Tente fazer alguma coisa realmente produtiva. Essas dicas são ótimas, a gente vê que muitos alunos ficam assim. E quando você viu seu nome na lista, você foi fazer a matrícula e você teve final para mestre, para poder estudar lá? Para matrícula. Para matrícula. Interessante essa pergunta. O processo de matrícula é um pouco mais burocrático do que São Paulo, acredito eu. Ou um pouco mais burocrático do que uma faculdade local. Porque eu tive que mudar de casa. E no dia, inclusive, perdi o meu CPF. Eu tive que sair correndo atrás, para não perder a data da matrícula. Então, eu levei meus documentos, juntei todos os meus documentos. Me mudei para a Unesp. E a gente ficou num hotel por um dia, até conhecer melhor a cidade. Depois, foi só no dia seguinte que a gente foi para o campus da Unesp fazer a matrícula própria metidita. Para arranjar moradia, foi mais tranquilo do que eu esperava. Porque a gente pesquisou preços de kitnets, a gente pesquisou preços de apartamentos. O problema é que não estava nada mobiliado. E isso seria uma outra dor de cabeça. Mas lá, eles têm uma cultura de adoção de canoes. Você chega, vê um veterano disponível. Ele cede a casa para você por um mês, dois meses, até você conseguir arranjar um lugar fixo. E é legal porque você não precisa pagar nada. Que bom. E como é assim a cidade? É tranquilo? Você achou fácil de ser educado? Olha, eu vou ser bem honesto. Eu não gostei da cidade, porque eu sou de São Paulo. Eu gosto de uma vida mais agitada. Mas isso não quer dizer que a cidade seja ruim. Muito pelo contrário. Pode ser que você esteja nos assistindo, tenha um perfil mais interiorano, que goste de fugir da loucura da cidade grande, que goste de fugir do trânsito. É bom que lá é muito mais tranquilo para chegar no lugar que você quer. Por exemplo, eu tinha uma estrada separando a cidade da faculdade, mas de carro dava cinco minutos só. Você podia sair em cima da hora que você chegava, você tem que ir para aula. E seu pai tem que sair uma hora e meia antes para chegar na faculdade. Isso. E como que foram as primeiras aulas lá? Você gostou do curso de medicina em si? Como que é a estrutura da faculdade? Olha, eu recomendo que vocês sejam proativos. Aquela frase de que o aluno faz a sua faculdade não é apenas um clichê. É uma verdade que é muito aplicável na prática. Porque infelizmente o currículo de medicina na maioria das faculdades é defasado no começo. No ciclo básico, a gente tem muito contato com o paciente. Então, o que eu fazia? Eu conversava com veteranos que já estavam no internato, que são os últimos anos da medicina. Conversava com residentes, conversava com professores. Para eu ter o contato inicial com o paciente. E eu recomendo que vocês invistam seu tempo no hospital. Conheça a estrutura do hospital desde o começo, que vale muito a pena. Inclusive, eu queria aproveitar a oportunidade de contar um caso que aconteceu no primeiro ano. Às vezes, no primeiro ano, as pessoas ficam inseguras, elas ficam meio tímidas. Porque eu não sabia muito bem o que fazer no início, mas não tenho medo. Vou dar um exemplo bem concreto. Eu estava de bobeira no pronto-socorro. Acho que querendo acompanhar uma consulta ou fazendo alguma coisa mais burocrática. De repente, chegou um casal de idosos, a velhinha já estava perdendo a visão. Ela precisava de um transporte de córnea. E como não tinha ninguém para orientar eles, porque é interior. O interior geralmente é deserto, final de semana. E eu peguei eles e eu falei, ó, você faz isso, isso, isso e vê se dá certo. Depois, eu fiquei uns meses sem ver um casal de velhinhos. Eu estava passeando na rua outro dia e encontrei o mesmo casal de velhinhos. E ele falou que o transporte de córnea foi bem sucedido e que ela já estava com a visão recuperada. Então, a gente tem que procurar ajudar as pessoas como a gente conseguir, né? Como as nossas condições derem oportunidade, né? Exatamente. Eu arrisco dizer que o hospital da Unesp é um hospital menor. O hospital da USP é o HC, que é um complexo hospitalar mais grande. Mas, dependente do lugar que você estiver, você pode ser um protagonista. E isso só depende das suas atitudes. Depende mais de você do que da estrutura ou das peculiaridades do lugar que você se encontra. E, Diogo, conta pra gente quais são as extensões que tem na sua aula da Unesp, de ligas, projetos, assim, fora da relação. Mas, olha, a Unesp tem alguns projetos de extensão interessantes. Um deles são as ligas acadêmicas. Pra quem não conhece ligas acadêmicas, é como se fossem grupos de estudantes que se reúnem em prol de um conhecimento específico da medicina. Por exemplo, eu tive a honra de participar da Liga de Medicina Integrativa. Foi a liga que mais bombou na época que eu peguei diretoria. Foi uma liga que voltava pra assuntos que a gente não tinha oportunidade de estudar na currícula regular. A exemplo da acupuntura e da medicina chinesa. Pra vocês terem ideia, essa liga chegou a fazer tanto sucesso que, num evento de saúde, a gente ofereceu uma maçoterapia, uma terapia através de massagem. E a gente chegou a atender mais de 80 pacientes em menos de uma hora e meia. Então, galera, a oportunidade tá aí. É só você saber aproveitar. Além das ligas acadêmicas, você também pode organizar congressos. Você pode participar dos Médicos da Alegria, que você se veste de palhaço pra alegrar o dia das crianças. E você pode dar aula no cursinho comunitário. Eu dei aula por dois anos no cursinho comunitário. Fui professor de Química e de Física. E isso me ajudou bastante a ter uma comunicação, inclusive, pra criar o meu canal no YouTube. E agora, falando um pouquinho do seu canal, quais são os projetos que você pensa pro futuro? Como que dá indo? Conta um pouquinho pra gente. Ah, legal. Eu queria agradecer pela oportunidade de fazer um jabá. Uma propaganda do Mediários. A gente tá com umas intenções muito bacanas no meu canal. Atualmente, eu tô tocando o canal sozinho. De vez em quando, eu chamo os amigos pra me ajudar. Como é o caso dos Mediários. A gente foca mais na parte do vestibular. Eu dou técnicas de estudo, macetes de estudo, pra você aprender mais rápido e menos tempo. Inclusive, eu tô oferecendo aulas particulares de redação. Basta me chamar no Facebook e a gente dá a sua aula particular. Eu tive um aluno que trabalhava e me usava como o cursinho dele. Eu dava aula pra ele todos os dias, de segunda a sábado. Projeto bem bacana. Além disso, eu tô querendo lançar um curso online de redação. Que eu tive 91%, ou seja, de 0 a 10, eu acabei tirando 9,1. Na redação da Funesp, eu tô querendo compartilhar esse conhecimento com as pessoas. Porque redação é um assunto que o pessoal geralmente tem dificuldade, mas é mais simples do que elas imaginam. Então, fique ligado no meu canal que muita coisa bacana tá por vir no futuro. Então, Diogo, muito obrigado pela presença aqui no nosso vídeo, por ter feito essa colaboração com a gente. A gente também gravou um vídeo pro canal do Diogo, então assistam lá. A gente vai colocar o link na descrição aqui do nosso canal, do nosso vídeo. E por hoje foi isso. Pessoal, a gente espera que vocês tenham gostado, que sabem das dicas do vídeo que o Diogo usou, um pouquinho sobre a faculdade da Unesp. E não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Se quiserem mandar alguma coisa pra gente na nossa caixa postal, podem mandar. E por hoje foi isso. Até a próxima, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Até mais.